O que é o senhor? 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 O senhor? O senhor? O senhor já está na tribuna, a presidenta Iglesias de Volta não subiu para parar na tribuna, o bom gasto está inscrito lá, eu também. Nós vamos repercutir com certeza essa notícia agora de que o presidente Lula foi injustiçado, o Moro não podia fazer o que fez. Eu vou ler para vocês a nota aqui do advogado do presidente Lula, para vocês terem uma ideia de como é que ele reagiu a isso e as consequências que nós teremos para frente. Então vai dando aí os links, reproduzindo, para o pessoal ir entrando aí. Já entrou muita gente? O Eric ajuda a gente lá também, lá de Belo Horizonte. O Caio Brasileiro. E a sala do nosso líder? Nossa, eu tinha certeza que era o cara do Lula. O Lula nunca saiu daqui do nosso querido PT, Lula. Vai lá com a Dilma. Esse aqui é o Bongar do nosso líder, então, Partido dos Trabalhadores. Bom, Gás, já entramos aí no projeto, podemos, tem muita gente já assistindo, o pessoal está aí, em favorosa, em Minas Gerais. Todos querem soltar foguetes, comemorar, e o povo fica meio com o pé atrás. Será que isso é para valer? Será que não é para valer? E o Bongar recebeu aqui uma nota dos advogados do presidente Lula. Então vou deixar o nosso líder passar para vocês o que os advogados do Lula estão dizendo a resposta. Bom, primeiro, Rogério Corrêa, nós estamos muito felizes. É uma reparação de uma injustiça tardiamente feita. É bom que a gente diga isso. Porque se o Supremo Tribunal Federal se tivesse posicionado logo no início de que não pertencia à vara de Curitiba essas decisões, nós não teríamos nem a prisão do Lula, nós não teríamos a combinação do Lula, e nós não teríamos o escândalo que é o Brasil hoje sobre a eleição que só se elegeu presidente da República Bolsonaro por causa que o Lula foi candidato. E era esse o desejo de saber lá. Então, na verdade, nós estamos muito felizes com esse resultado de hoje. Vamos dedicá-lo às mulheres no dia 8 de março. Nós só não podemos estar mais felizes porque a injustiça foi feita e ela é irreparável. porque isso, como consequência, elegeu outro presidente que está destruindo o Brasil. Nós temos 265 mortes. Por causa da pandemia, desse caso que o governo está fazendo, que com certeza fosse o Lula, um governo nosso jamais estaria nessas condições no Brasil. Mas vamos lá. Os advogados do Lula dizem o seguinte. Em dois parágrafos, resumo a principal questão. Por isso, a decisão de hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nesta longa batalha jurídica na qual nunca tivemos de mudar nossos fundamentos para demonstrar a nulidade dos processos e a inocência do ex-presidente Lula e o Leufer que estava sendo praticado contra ele. A decisão, portanto, está em sintonia com tudo o que sustentamos há mais de cinco anos na condução desses processos. Mas ela não tem, aí está a questão que eu falei, não tem o condom de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato, ao ex-presidente Lula, ao sistema de justiça e ao Estado Democrático de Direito. Isso aqui é muito importante porque o que se fez nesse processo foi uma forçação, não ouvindo as testemunhas indicadas pelo Lula, não avaliando os documentos apresentados pela defesa do Lula, fazendo delações que mudavam exatamente, forçavam relações para mudar de fomentos para acusar o PT. Então, nós não podemos aceitar isso e nós sempre dizemos o Lula dizer isso. Ele era inocente, ele ia provar a inocência dele, que aquilo era uma farsa e, na verdade, isso está neste momento com a Lava Jato também e com os processos todos que foram feitos e apresentados agora, desmontando o processo de autorização que foi feita contra o Lula. Eu quero aproveitar, Rogério, quero te parabenizar. O mandato do Rogério é um mandato combativo, esse deputado mineiro que tem lutado tanto aqui na bancada, nós queremos referendar esse texto de trabalho, e nós precisamos homenagear todos aqueles que estavam nos acampamentos, que estavam nos comitês, que acompanharam o Lula nos 580 dias que eles teve na prisão em Curitiba, as vigias que foram feitas, as pessoas que diziam lá, bom dia, Lula, por noite diziam, boa noite, presidente Lula, e que foram sustentáveis para esse grande líder que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula já disse, Haddad, anda pelo país, debata com o povo um projeto de reconstrução, terminas a conclusão da frase, né? E, com certeza, o Lula acompanhará esse debate para que o Brasil possa ser reconstruído e transformado em interesse da democracia, bem do bem brasileira, e respeitando o Estado como um próprio direito que nós tanto precisamos e também é do Brasil. Quem ganha é o Brasil. Lula livre, fora Bolsonaro! Pessoal, olha, esse é o Bongardo, então, Bongardo, fique à vontade, vou continuar usando a sala como aqui, o Bongardo está preparando ali o pronunciamento de hoje. Mas eu queria, então, dizer para vocês o seguinte, ficou claro, né? Na nota aqui com o nosso líder Neu, dos advogados do Lula. O Lula agora é livre, tem os seus direitos políticos ressarcidos além da liberdade. Em suma, montaram uma farsa contra o presidente Lula, e essa farsa foi lá em Curitiba. Quem montou a farsa foi a Lava Jato de Balamol e o juiz Moro. Aquele juiz que nós chamamos de ladrão. E ele terá agora que ser também suspeito, votado a sua suspeição pelo que fez. Por ora, o que nós ganhamos é o reconhecimento de que nada daquilo que foi feito pela Lava Jato no Paraná valeu sobre o presidente Lula. E, portanto, o presidente Lula tem o seu direito de ser adquirido e poderá ser candidato. Como disse o Bom Gás, valeu a luta. Eu mesmo passei lá, Natal e Ano Novo com o Lula, para poder dizer ao Brasil que Lula livre era uma luta imprescindível do povo brasileiro. Semana passada, fiz um pronunciamento que o Bom Gás me permitiu fazer pela liderança do PT, colocando cada ponto que a Lava Jato, nos últimos tempos agora, tinha sido desmoralizada a partir desses diálogos que saíram na operação em que a defesa do presidente Lula teve o conhecimento daqueles diálogos que foram interceptados e que o ministro Levandó permitiu que nós tivéssemos a defesa do presidente Lula o acesso a ela. E naquele momento, eu fiz o levantamento de várias das farsas que a Lava Jato tinha feito. Parece até que estava vislumbrando o que estava por vir. Mas, na verdade, tem muito a ver, sim. A verdade é que o ministro Fachin, que sempre foi afeito às questões da Lava Jato, não tinha mais condições, como ninguém no Supremo tem, de dizer que o ministro Moro agiu com imparcialidade. A suspensão dele está muito clara. E esse julgamento já estava para ser feito. Aliás, precisa ser feito. O ministro se antecipou. Disse que o juiz Moro era um competente para julgar os casos de Lula. Com isso, eu não vou tudo. Mas o que a defesa do Lula diz é que daqui para frente, além de reafirmar a inocência do Lula, porque agora eles vão ter que iniciar novamente todo o procedimento, mas além de reafirmar a inocência, é preciso reafirmar a suspensão do Moro. É preciso que seja dito ao Brasil que ele atuou de má fé. E ele armou contra o presidente Lula para depois, elegendo o governo Bolsonaro, se tornar ministro. E foi o que aconteceu. Hoje o Brasil vive este caos. Um desgoverno. Um governo das mortes, um governo da toroquina e não da vacina, um governo da briga, da balbúrdia, da confusão, um governo da desconstrução. É preciso, então, retomar agora o Brasil no rumo do processo democrático. E reconhecer, portanto, os direitos políticos do Lula é um passo importante para ele. A partir de agora, na minha opinião, é fazer em torno do Lula a aglutinação das forças democráticas, populares e progressistas desse país. Para que não prevaleça a escuridão. E sim que a partir deste 8 de março, o povo brasileiro vislumbre a esperança de reconstruir o Brasil e aos olhos do mundo e aos olhos do nosso povo. É um dia de muita alegria aqui no Congresso Nacional por parte da esquerda, dos militantes, do partido dos trabalhadores. É um dia de alegria no Brasil, dos operários, dos trabalhadores, do povo brasileiro. Nós vamos continuar aqui atentos a essa luta, repercutindo cada passo dessa decisão. Mas é muito importante que não nos desmobilizemos. Continuemos unidos, sempre na luta. Sempre acreditamos que a luta era o único caminho de revertir o processo e continua sendo. Essa é uma vitória importante. Ela só veio porque a mobilização geral do Brasil, agora, é algo latente. A discordância com os procedimentos antigos, com o golpe que nós iniciamos, é também algo clássico da vida. Por isso, o juiz, o ministro Patin, foi obrigado a reconhecer que o juiz Moro era incompetente para julgar Luz. Agora, que o Supremo julgue a suspeição do ministro Moro, que além de incompetente para julgar, ele agiu de uma fé, junto com Dallagnol e com a presidência como os diálogos bem demonstrando. Diálogos tão absurdos que eu vou lembrar de um que não existiu, onde a Polícia Federal pegou o depoimento de alguém que não deu o depoimento e colocou nos autos. Imagina o procedimento dele. Isso é de envergonhar qualquer país, qualquer sistema jurídico no Brasil e no mundo. E isso foi desmoronando aquilo que Moro construiu como um castelo de areia. Agora está ruim. E nós temos condições de enxergar. Um grande abraço a todos esses lutadores e lutadoras, hoje principalmente as lutadoras, nesse 8 de março, que vai ficar marcado na história do Brasil como a retomada da esperança. A esperança vai de novo vencer o medo. Dessa vez, a esperança vai vencer o arbítrio e a mentira. É o que a gente espera a partir de hoje. Obrigado.